aí amigos do youtube umburana de cambão aqui no quintal da minha casa esse pé tem aproximadamente 12 anos que foi plantado e agora nesse período ele está renovando as folhas essa árvore é muito comum lá no estado da Bahia na região de Varzanova, Morro do Chapéu, Jacobina, Cafarnaum, Segredo lá também na região de Canarana ali naquela região de Serrabra povoado de antena essa árvore é muito boa para fazer colher de madeira, artesanato porque depois que a madeira se encontra assim seca quando ela é tirada assim pessoal usa também composto e cerca durei uns 30 anos se inscreve em nosso canal para poder nos ajudar a atingir mil inscritos então essa madeira é muito boa porque é uma madeira macia é uma árvore que tem uma sombra muito boa umburana de cambão e é fácil você fazer uma muda mês que vem agora mês de agosto nós estamos em julho você tira um galinho desse assim largura de um dedo e aí você fica na terra uns 10 cm e vai jogando água uns dois meses ela brota o galinho fica o galinho fica verdinho no morre conserva e acaba brotando esse exemplar aqui eu tirei lá perto da rua 22 com a rua 33 trouxe o galho finquei aqui e já ta ai desse tamanho acho que foi no ano 2011 umburana de cambão muito comum mesmo muito comum mesmo lá na na região lá da Caatinga lá no estado da Bahia lá também tem umburana de cheiro né conhecido como cumara do sertão essa daqui é aquela que as pessoas falam umburana de cambão que ela tem espinho ou também umburana brava o pessoal também chama por esse nome